A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dois carnais numa braseira, que puseram à janela para o vento saltilhar A correr, muito singida e larga, muito alarga o coração Tão bonitas são de ver, as varilhas da descarga do carvão Chegas no sol, em incidencias, com larmos lugar Nas ondas das tranças, travessas gaiadas, doendo o plato Os seios são ondas, redondas, arfantes Ai, venha, venha Venho ver as carvueiras, venho ver os olhos delas, que maneiras têm de olhar Ai, venham ver Dois carvões numa braseira, que puseram à janela para o vento saltilhar Ai, venham ver As carvueiras, venho ver os olhos delas, que maneiras têm de olhar Ai, venham ver Dois carvões numa braseira, que puseram à janela para o vento saltilhar Ai, venham ver Dois carvões numa braseira, que puseram à janela para o vento saltilhar Amém 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 Amém